Olá, hoje no Mundo Político o resultado das eleições e as estratégias do PT para o segundo turno. Como o partido se preparou em Minas para as próximas semanas da disputa pela presidência e como projeta os desafios da oposição na Assembleia ao governador reeleito com o meu Zema. Está comigo o presidente do PT Mineiro, o deputado reeleito Cristiano Silveira. Deputado, obrigada e parabéns pela eleição. Obrigado, Vivi. Prazer estar aqui novamente. Deputado, que leitura o PT de Minas já faz dessa derrota que sofreu na disputa ao governo do Estado e ao mesmo tempo a vitória do ex-presidente Lula aqui em Minas? Bom, primeiro que a gente ainda não entrou numa fase, vamos fazer assim, de avaliação das eleições. Como o presidente Lula foi vitorioso no primeiro turno e nós vamos ter segundo turno no Brasil, entendendo que Minas Gerais é um Estado fundamental, está no epicentro da disputa, estamos tratando Minas desde o primeiro turno com prioridade. A gente ainda não entrou na fase de fazer as avaliações todas. Então, o nosso foco nesse momento é priorizar a organização da campanha do presidente Lula e dar pra ele uma grande vitória aqui no Estado. Quer dizer que não existe ainda, sobre a derrota ao governo, não existe ainda uma avaliação? Por exemplo, a questão da imagem que Zema, Romeu Zema fazia questão como candidato de Frisari, fez como governador também, que era se referir ao PT e ao ex-governador Fernando Pimentel. Isso não trouxe prejuízo? Isso não pesou na disputa ao governo? Olha, isso não foi mensurado para saber se teve impacto ou não. Na verdade, quando as pessoas perguntam o seguinte, por que perdeu a eleição? Porque faltou voto. Então, a avaliação no primeiro momento é simples. Depois, por que faltou voto, a gente vai destrinchar. Mas o fato de a gente ter eleito a maior bancada de deputados estaduais aqui na Assembleia, passamos de 10 para 12, passamos de 8 deputados federais para 10 deputados e deputadas federais, aumentamos, principalmente, a votação dos parlamentares, tivemos a vitória do presidente Lula. Então, eu não sei se há um problema específico com o PT. Eu acho que a campanha do Calhul trabalhou muito em apresentar os benefícios que Minas teria com a aliança com o presidente Lula e o portfólio, que foi o trabalho que o Calhul realizou em Belo Horizonte com uma grande avaliação. Era isso que estava em debate. Então, ainda não fizemos uma discussão, como eu disse, de avaliação da campanha para saber se isso teve qualquer efeito. Agora, Lula venceu em Minas, mas ficou sem o palanque na medida que a disputa de primeiro turno terminou e também ainda não há um segundo turno na disputa para o governo do Estado. O fato é que está sem palanque. Como, né, que o partido, com o que o partido conta para colocar o bloco na rua e fazer essa disputa, dando espaço para a campanha do Lula? Então, o presidente Lula, ele, a todo momento, desde antes das eleições do primeiro turno, sempre apareceu liderando os cenários de pesquisa em Minas Gerais. Ainda antes da aliança com o próprio Calhul, ainda antes de qualquer movimentação, o Lula já vinha mostrando um bom desempenho. Então, o palanque do Lula é a presença dele, né? O presidente Lula estando presente, ele constrói esse palanque. É evidente que para a gente vencer tem que aglutinar forças agora. Nós queremos dialogar com os partidos que compõem a aliança do presidente Lula a nível nacional aqui no Estado. Queremos dialogar com as forças políticas que estiveram com o PDT, com o Ciro, no primeiro turno e poderão estar conosco agora. Os eleitores, Simone Tebbit, as pessoas, as lideranças que estiveram em outras candidaturas, um movimento com os nossos prefeitos, com os nossos vereadores, com os nossos parlamentares que foram eleitos na campanha, as candidaturas. Então, acho que a gente precisa ter um palanque, vamos chamar de palanque social. Talvez para a gente poder vencer, o palanque vai ser menos político, que vai ser um palanque mais com a sociedade. Então, acho que isso que vai nos dar vitória, né? Dialogar diretamente com o povo e falar do que foi o governo Lula em Minas Gerais, o que está a vida dos mineiros no governo atual, do drama que Minas Gerais está vivendo com esse governo atual e apontar para o futuro, né? O que as pessoas, o que Minas vai poder esperar do próximo governo do presidente Lula? O Zema anunciou o apoio formal logo na segunda-feira ao Jair Bolsonaro, ao candidato Jair Bolsonaro. O cabo eleitoral, Romeu Zema, preocupa o PT? Também não sei dizer qual que vai ser o impacto do apoio do governador Romeu Zema, porque a gente precisa lembrar também que nós sempre dissemos que o Zema era aliado do Bolsonaro. E ele também nunca escondeu isso, né? Tentou no primeiro turno não se conectar muito com a campanha majoritária, mas isso sempre foi dito inclusive por nós, pela nossa campanha dessa relação. Então, do ponto de vista de novidade, zero. Não tem novidade nenhuma de que estariam juntos. Como eu disse, eu acho que o governador, ele teve o voto para ele, mas eu questiono essa capacidade de transferência de voto, né? Já visto o resultado da votação para o Senado, do candidato que compõe a chapa dele, que ficou em terceiro lugar, da ausência de um deputado federal do Partido Novo e da redução da bancada do Novo, de três para dois deputados na Assembleia. Então, eu costumo dizer isso. O mineiro, ele tem uma forma peculiar de construir a sua chapa, né? Na sua cabeça, na sua forma de lidar. Isso não é novo. Nós vimos isso em várias eleições anteriores. Então, o mineiro, ao mesmo tempo que ele quer o Lula presidente, ele disse que quer o Zema governador, quer o Cleitinho senador e quis o PT com a maior bancada aqui na Assembleia e todos os deputados. Então, acho que a gente vai precisar sentir qual que vai ser realmente o efeito dessa presença do governador na campanha de Bolsonaro. Mas não é nada que nos preocupe, até porque é um cenário que a gente já vinha trabalhando com ele com uma certa naturalidade. Não, não vamos subestimar. A campanha, você não subestima adversário, você trata com respeito, né? O adversário, né? Mas ele constrói o seu jogo, traz o jogo para o campo que nós somos fortes, vamos conversar com a nossa turma, mas eu tenho certeza que vai dar certo e nós vamos ter uma vitória importante. Até porque o mineiro sabe que ele não tem que se preocupar com se o Lula for presidente e o Zema for governador. Porque do ponto de vista do governo presidente Lula, Minas Gerais vai receber todo carinho e atenção que sempre recebeu, independente de ter eleito o Zema. E como a gente pode demonstrar isso? Quando o Lula foi presidente, governou em dois mandatos com a Aécio, de oposição, governador em Minas. E não faltou, por parte do nosso governo, atenção e carinho no estado de Minas Gerais. A gente até brincava e reclamava na época, né? Que o programa do governo federal chegava aqui e trocava de nome, né? Minha Casa Minha Vida virava Laras Gerais e, enfim, farmácia popular virava farmácia de Minas. Então, trocava numa... Para nós não tinha problema. O importante era que a política pública chegasse ao povo de Minas Gerais, porque o Lula sempre teve esse carinho. Então, eu acho que o mineiro também, ele não vai ter essa preocupação. Ele vai saber, não. Nós entendemos que o Lula presidente, Minas, vai respeitar qual foi a decisão do povo aqui. Que eu acho que o governador deveria pensar dessa maneira também, porque o povo mineiro escolheu ele, governador e Lula presidente, né? Mas não preocupa, por exemplo, o Zema fazer pressão sobre os prefeitos para que eles atuem nos municípios em favor de Bolsonaro? Eu não sei até que ponto isso é relevante para o governador. Não sei. Eu acho que os prefeitos fizeram sua escolha, a sociedade fez escolha. Eu acho que, claro que o Zema vai cumprir o papel dele, já que declarou apoio ao Bolsonaro, mas eu não compreendo que isso tenha esse efeito, né? Que se isso também fosse relevante, o Zema já tinha levado mais voto para o Felipe W ou para o Bolsonaro, já no primeiro turno. Então, a observar, a observar. Pois é. Hoje tem uma notícia de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está empenhado em pedir neutralidade para o Solidariedade, o agir e o avante em relação ao voto do Zema, que foram, Lula-Zema, que foram os dois, os três partidos que encamparam em Minas. Estão fazendo esse movimento, ele está fazendo esse movimento. Faz parte do jogo, todo mundo vai movimentar, né? Mas é como eu costumo sempre dizer, a gente sempre tem que trazer o jogo para o campo, porque nós somos mais fortes. Nós tivemos aí, se de um lado o Zema anunciou apoio para Bolsonaro, esperado, previsto, também o governador do Rio e também o de São Paulo, o candidato derrotado de São Paulo. Por outro lado, você tem adesões expressivas importantes para a campanha do presidente Lula. O anúncio do PDT, a decisão de forma unânime, a vinda do Ciro Gomes, que não aconteceu na última eleição, quando o Haddad foi candidato. O provável anúncio da Simone Tebbit, mas já com o anúncio do Cidadania, que estava na aliança com ela, Roberto Freire, José Serra, que foi presidenciário, foi governador de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso se posicionando. Esses movimentos não aconteceram na eleição passada. Então, o Lula também tem tido importantes conquistas e adesões na construção de uma base forte para o segundo turno. Vamos falar de Assembleia? Vamos. Até fevereiro, os deputados vão se movimentar para, no início do mês de fevereiro de 2023, eleger o presidente, a mesa da casa. E qual que é a expectativa do PT que fez a maior bancada da casa, os 12 deputados? Então, o partido tem uma relevância no processo por causa do seu tamanho. E também não só o partido. Lembrando que a gente tem hoje uma construção na forma de federação, que é PT, PV e PCdoB. E aí nós estamos falando de 17 parlamentares. Então, isso tem um peso, uma relevância muito grande no processo interno. Claro que nós não começamos essa discussão, porque, como eu disse, na nossa agenda, na nossa prioridade, até dia 30, é focar na campanha do presidente Lula. Mas, no momento oportuno, claro que nós vamos querer conversar. Quais são as candidaturas colocadas, se a federação vai apresentar um nome ou não, se for compor, quem são as possibilidades de composição, formação de blocos, as comissões. Então, isso tudo ainda... nós temos um prazo, ainda temos um tempo. Então, nós não estamos antecipando... Não tem nem no horizonte. Não tem horizonte, não. Nós estamos focados mesmo na eleição do presidente Lula. Pois é, mas eu vou pedir que o senhor faça uma projeção aqui em relação à Beatriz Serqueira, apesar de eu saber que essa não é a preocupação do momento. Mas o fato é que ela foi da bancada, a parlamentar mais bem votada e conquistou mais de 248 mil votos, né? E o PT há muito tempo discute renovação. Essa votação da Beatriz Serqueira, a gente conhecendo o trabalho parlamentar dela, como é muito acompanhado, a deputada pode ser uma novidade em 2024? Pode, por que não? Acho que a Beatriz tem todas as credenciais, né? Ela tem uma trajetória de luta, ela expressa mesmo esse sentimento da renovação no partido. Agora, a Beatriz, ela é uma pessoa que, do ponto de vista aqui com a bancada, com o partido, ela constrói coletivamente, né? Tenho certeza que o nome dela, se ela colocar à disposição, ele vai surgir naturalmente até mesmo como uma construção coletiva do partido. Mas uma pessoa que tem todas as credenciais, as condições de representar o partido em qualquer processo que for. Nós estamos falando, quando eu falo em 2024, naturalmente nós estamos falando da eleição municipal, né? Claro, mas está muito longe também. Eu digo que caso seja o desejo dela e ela se apresente para essa missão, com certeza as credenciais dela já estão estabelecidas, né? A Beatriz é um grande quadro do nosso partido, então o que a gente sabe que ela pode contribuir muito, né? Nos processos. Nós temos hoje três blocos na casa, né? O bloco da oposição, que o senhor integra, o bloco da base e o bloco independente, que é o maior de todos. E, na verdade, eu queria saber como é que o senhor avalia o jogo de forças que vem por aí. O governador Romeu Zema anunciou, assim que foi eleito, que ele deve contar com uma base de pelo menos 40 deputados. Ele está fazendo essa conta. Como é que o senhor vê esse jogo de forças que vai se instalar aí pela frente, né? Eu sei que o foco não é esse, mas é inevitável que a gente pense nessa possibilidade. Mas é muito difícil a gente já fazer uma projeção de como é que vai ficar essa configuração. Nós sabemos, por exemplo, quem já está com o governador. Nós sabemos também quem são os deputados que vão estar mais no campo de oposição. Mas você tem um contingente parlamentares que foram eleitos, no conjunto de partidos, de uma maneira, às vezes, até muito pulverizada, que ainda não tem tratativas, né? Para saber em quais blocos estarão. Como é que vai ser? Dessa vez nós vamos ter três blocos novamente? Ou quatro blocos? Ou serão somente dois? Então, acho que isso tudo ainda vai demandar. Historicamente, a casa sempre foi de ter o chamado bloco independente, né? A gente sempre teve muito essa conformação. Base de governo, oposição e um bloco ali independente. Vota com o governo uma hora, vota um pouco com a oposição e fica ali. na intermediária da área. Então, vai depender muito da estratégia de um conjunto de parlamentares que, se eles acham que vai ser mais interessante, está aderindo a qualquer lado, ou se vão se organizar também num bloco mais central. Mas eu não consigo ainda te dar um desenho, né? Olha, parte de conversa. Porque eu, particularmente, não tenho feito nenhuma conversa ainda, porque, como eu disse, nós estamos no foco do presidente Lula. Nem um palpite sobre a agenda do governo, por exemplo. A agenda do governo... Governo Zema? Não, qual é a agenda? A agenda é a que era, né? É, vai continuar naquela linha. A gente tem a recuperação fiscal, privatização, reforma administrativa. Essa é a agenda, todos nós sabemos, e ele mesmo anuncia, para os próximos anos. E, levando em consideração o que ele já falou que terá de base e o que é a Assembleia e a rejeição que a Assembleia nesse mandato teve, acredita que pode renovar essa rejeição ou o Zema vai, digamos, ficar mais confortável para levar adiante essas agendas? Do nosso lado, a gente mantém as nossas posições. Nós temos posições contrárias à venda das estatais. Nós achamos que é um equívoco. Elas não representam num aporte financeiro relevante para o Estado, diferente do que elas representam num aporte financeiro constante a partir dos seus resultados. Os problemas têm que ser resolvidos do ponto de vista da gestão. E o governador é o chefe das empresas, eu achava a coisa mais curiosa do mundo quando o governador falava que lá na CME tem muito cabelo de emprego, sendo ele o chefe da CME como sócio majoritário. Então, assim, são contradições. Então, eu acho que na linha do que ocorre no mundo, serviços essenciais têm que estar, sim, a cargo do Estado. Serviços intermediários, talvez você não tenha tanta necessidade de tê-los como obrigação e responsabilidade do Estado. Mas tratar de recursos naturais, tratar de energia, tratar de área estratégica, o país tem que ter isso, porque isso, no meu entendimento, é inclusive soberania. Então, nós temos posição clara com relação a isso. Regime de recuperação fiscal, nós questionamos a pertinência do regime de recuperação fiscal. O Estado não atende os critérios, as condições para aderir ao regime. Esse modelo de regime que eles propõem. Então, assim, nós vamos continuar posicionando, fazendo a defesa do servidor, porque sabemos que serviço público só é prestado com servidor valorizado, coisa que o governo parece que não tem compreensão. Então, essas putas, elas vão retomar na casa. Se o governo vai conseguir constituir maioria para avançar na sua agenda, a saber também. Mas nós teremos um posicionamento claro. E vamos usar das nossas condições constitucionais, regimentais, para poder fazer o impedimento. Como aconteceu no mandato passado, né? Eu acho que nós conseguimos segurar muito, né? A privatização não avançou, nós seguramos. Regime de recuperação fiscal, nós seguramos. Fizemos redução de dano na reforma administrativa, na reforma da Previdência. Então, não fizemos nenhuma sabotagem ao governo, que vários projetos que o governo dizia que era importante nós votamos, apesar de não ter tido o resultado que ele esperava, como no caso da antecipação de recebível da Codemig, né? Então, acho que nós vamos trabalhar de que maneira? Com muita responsabilidade. Eu acho que a ampliação da nossa bancada mostrou que o povo mineiro entendeu que nós fazíamos oposição a pautas e temas e agendas do governo, e não ao governo e não ao Estado. Então, essa é a postura que vai poder esperar de nós. Então, assim, o tanto que ele vai ter de ambiente para avançar nas agendas dele, nós vamos ter que testar, né? Agora, o regime de recuperação fiscal, a forma como ele está fechado e discutido, foi capitaneada pelo Ministério da Economia, com Paulo Guedes. Uma mudança, uma eventual mudança no plano federal com a eleição do ex-presidente Lula pode significar um rearranjo nesse sentido, e que não favoreça a aprovação do regime de recuperação fiscal? Completamente. Pode não, eu afirmo que será. Uma das coisas que o presidente Lula tem falado nos eventos, nas atividades, é que a primeira coisa que ele vai fazer sendo eleito é chamar todos os governadores do Brasil para conversar, independente de partido, independente de quem foi eleito, e saber para cada Estado quais são suas principais demandas e dificuldades para ter o apoio do governo federal, seja de projetos estruturantes, seja do ponto de vista econômico. Então, eu acho que o presidente Lula sendo eleito, o governo, se quiser, terá alternativas para discutir a questão do regime. Na verdade, já tem, porque a Câmara e o Congresso já tinham aprovado a possibilidade de refinanciamento e renegociação das dívidas dos Estados sem passar pelo regime. Mas, se isso ainda não for suficiente, o governador sabe que vai ter um ambiente melhor para conversar sobre isso com o presidente Lula que ele não teve com o Bolsonaro. Na verdade, para falar em Bolsonaro, não teve ambiente nenhum, né? Acho que o grande feito do Bolsonaro foi tirar 12 bilhões do orçamento do Estado e também dos municípios com a redução forçada do ICMS para reduzir o combustível. Precisamos de redução do combustível? É evidente que precisamos. Mas, na mudança da política de paridade internacional do preço e não necessariamente tirando dinheiro de quem precisa. O governador viu reclamando que o Estado está quebrado. Não tem dinheiro. Tem que aderir ao regime de recuperação fiscal. E eu achei até curioso ele não ter nenhuma posição com a retirada de 12 bi dos cofres a partir dessa forçação da barra do Bolsonaro em cima do nosso ICMS. São 4h10 da tarde. Nesse momento, a ex-candidata à presidência, Simone Tebet, a senadora Simone Tebet, acabou de anunciar o apoio dela ao Lula. Que peso pode ter esse apoio? Muito peso. Muito peso. Eu acho que a Simone, ela cresceu muito no processo. Esse processo, talvez, uma das grandes vitoriosas foi a Simone, que inicia a campanha muito pequena e consegue terminar na frente do próprio Ciro, um presidenciado que, historicamente, sempre tinha margem de 12%. Então, ela se consolida como uma liderança expressiva, uma pessoa que conseguiu comunicar com uma parcela muito importante do eleitorado brasileiro. E acho que a adesão, o posicionamento dela vai ter peso. Vai ter peso, vai ter impacto. E acho que ela é muito mais do que só o posicionamento, mas é importante que ela tenha papel agora no segundo turno. Se eu pudesse sugerir, recomendar algo à coordenação nacional de campanha do presidente Lula, eu daria um protagonismo para a Simone, porque eu acho que ela consegue estar conectada com um contingente expressivo de eleitores que não estiveram conosco nesse processo. Então, veja que nós estamos falando aí de adesões importantes que estão acontecendo desde ontem à candidatura do presidente Lula. Eu acho que isso vai fazer diferença no final. Eu não sou muito, como se diz assim, iludido com a matemática fria. A matemática fria, o Lula teve tantos por cento. Com mais um por cento aqui do Ciro, com mais da Simone, está resolvida a eleição. É outra campanha. Então, a gente vai ter que um pouco se reorganizar, manter o que nós tivemos, conquistar outros votos. A campanha são quatro semanas, é uma campanha longa. E vai exigir da gente muita serenidade, muito trabalho para chegar. Não tem já ganho. Como é que está aqui? O PT mineiro tem alguma coisa articulada, por exemplo, em relação a redes sociais? Nós sabemos que essa tem sido, já historicamente, já há alguns anos, especialmente depois de 2018, e isso chamou a atenção, que as esquerdas tinham uma fragilidade, especialmente o PT, em relação à direita e extrema-direita, que chegou ao poder, que tem uma grande penetração nas redes, e entendeu a linguagem. Como é que o senhor vê a atuação do PT, das forças que estão com o Lula, nessa campanha, nas redes sociais? Então, eu ainda vejo que a gente precisa avançar, melhoramos muito, precisa avançar. É evidente que a gente não faz uso de ferramentas que são questionáveis. Nós lembramos que a primeira campanha de Jair Bolsonaro, houve uma denúncia grave da utilização de ferramentas, inclusive na Espanha, patrocinada por empresários brasileiros, com orientação de Steve Bannon, que, inclusive, responde nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que o seguinte, que a gente precisa avançar e melhorar na comunicação, mas nós temos um limite, nós não vamos trabalhar com fake news, nós não vamos trabalhar com quantos param em massa, nós vamos trabalhar com uma militância extremamente engajada, real. Nunca foi do feitiço da esquerda trabalhar com robô. Ah, vamos pôr robô para poder fazer a campanha. Então, acho que a gente vai ter que melhorar. Como a gente não tem uma campanha tão pulverizada, que tem uma porrada de candidato cuidando das suas candidaturas, a gente vai conseguir ter mais unidade, mais centralidade no comando da comunicação. Então, há mensagens que são imprescindíveis, que vai vir da Coordenação Nacional da Campanha, que nós temos que ter preparado para dar capilaridade a isso. Então, acho que agora, segundo o turno, tendo aí o debate apenas presidencial, a gente vai conseguir ter um desempenho melhor. E a questão do conteúdo desse debate? A gente vê o conteúdo muito centralizado em discussões que permeiam o imaginário, que tem um apelo religioso e tal, mas ao mesmo tempo que estão distantes da realidade das necessidades dos problemas do país de fato. Lamentável, não é? Porque acaba que nós temos que fazer uma campanha reativa. Então, os caras querem trazer campanha para quê? Do medo, dos valores, da questão dos sentimentos. A discussão do demônio. O demônio anda ocupadíssimo nas redes. Nós estamos doidos para falar como é que gera emprego, nós estamos doidos para falar como é que a gente reduz carga tributária, nós estamos afim de falar como é que a gente faz o país cuidar melhor do seu meio ambiente, como é que a gente garante os direitos e liberdades individuais, como é que a gente pode meninar depois de estudar de novo, como é que a gente volta a cuidar do campo, na época nossa do Pronaf, do Luz para Todos, do Bolsa Família, como é que a gente tem uma outra agenda para a saúde, num pós-pandemia, relembrando grandes feitos, como foi a Rede Samu, Farmácia Popular, Programa Mais Médico e tudo mais. Então, assim, nós estamos doidos para pensar e discutir o Brasil, como é que a gente tem um novo modelo de economia, coloca o país no século XXI, e ao mesmo tempo que a gente está tentando trazer o Brasil para o século XXI, eles puxam o Brasil para a gente discutir o período das trevas, né? Não, que se eles ganharem vai ser o comunismo. Eu falo, gente, mas nós governamos 13 anos, comunismo é o quê? O povo comer carne, ter minha casa, minha vida, ter salário, ter renda? O que é isso, né? Porque caso o presidente Lula é ligado a forças ocultas, vai fechar a igreja, então, assim, é surreal. Aí agora, lá atrás, na última eleição, nós tínhamos que discutir uma madeira erótica, terra plana, kit gay, enfim, uma série de absurdos, e agora nós temos que falar que não vai ter banheiro para unissex, coletivo, temos que falar que ninguém vai fechar a igreja, temos que falar que não tem comunismo. Então, é lamentável que o Brasil chegue nesse piso tão raso de debate de conteúdo, não da nossa parte, nós estamos doidos para discutir os problemas de verdade do Brasil, mas, vez e outra... Mas, na reação, acaba que a campanha do Lula entra nesse tipo de discussão. Porque você tem que dar uma resposta, porque também a ausência de resposta não é o suficiente para a gente falar, olha, não queremos falar disso, queremos tocar para frente. A gente tem que, vez e outra, dar resposta. E aí que entra a maçonaria. Que é outra coisa também que eu acho que não precisava nem estar sendo discutido, mas tudo bem, vamos lá. Se para eles isso é caro, o Bolsonaro, que fica pregando tanta coisa, tem uma relação com a maçonaria. Como eu disse, não é um negócio que eu acho interessante para a discussão política. Olha, a turma ligada ao Bolsonaro fala que se o Lula ganhar vai liberar o aborto, mas quem teve intenção de abortar o próprio filho foi ele, no casamento com a Ana Cristina, do quarto filho dele. Está lá na entrevista que ele deu para a revista Isto É. Então, eles são tão contraditórios que tudo aquilo que eles acusam a candidatura do presidente Lula é o que eles pensam que eles fazem. E os eleitores são enganados. Talvez outra gente tem que dizer, ele está dizendo, mas quem o faz é ele. Ele está afirmando, mas quem o faz é ele. Então, todo momento a gente tem que voltar um pouco para poder conversar. Mas eu acho que nós vamos também achar um caminho de fala de proposta. Eu estou muito convicto que nós temos que depois chamar um momento, a sociedade falar, gente, vamos falar aqui, como é que você volta a ter emprego, como é que você volta a ter renda, como é que você volta a ter direito, como é que a gente volta a cuidar das pessoas, como é que a gente faz o país voltar a ser uma economia irrelevante no mundo, a ter respeito no cenário geopolítico internacional. É isso que interessa, como que faz para melhorar a vida das pessoas. Kit gay, mamadeira erótica, terra plana, acho que nós já passamos dessa fase. A gente tem que sair do século XVII, século XVI e vir para o século XXI. Deputado, foi um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado. Sempre à disposição. Vou contar com isso. Eu conversei com o deputado reeleito, Cristiano Silveira, presidente do PT em Minas. O PT fez a maior bancada da Assembleia, 12 deputados. Nós falamos dos desafios do partido para levar a candidatura de Lula no Estado e nesse segundo turno e sobre a oposição ao governador Romeu Zema. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho